Fica tranquila, eu vou deixar cê terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e de cá E no ar dez corações pode voar Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora superar Cê vai fazer amor de lá e de cá E no ar dez coração pode voar E... 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 Você tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e tô de cá E no ar desce os corações pode voar Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora superar Você vai fazer amor de lá e tô de cá E no ar desce o coração pode voar Quer terminar mesmo assim Decida minha filha SJ Climatização Meu parceiro Sérgio Guilherme Divulgações João da Mídia E no ar desce o coração